Olha só, Edilene Lopes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, volta a afirmar, desta vez em Belo Horizonte, que o debate em torno dos ataques feitos pelo dono da rede social ex-antigo Twitter, Elon Musk, contra o ministro Alexandre de Moraes, está encerrado. Aqui na capital, ele acompanhou a aplicação das provas do Exame Nacional da Magistratura e disse que o caso Elon Musk e Alexandre de Moraes é atravessado por questões ligadas aos processos civilizatório e democrático. Está encerrada a fofoca, a conversa que roda no entorno, mas esses questionamentos do Supremo Tribunal Federal em relação à atuação do X, que é controlado pela empresa do Elon Musk, elas não vão acabar. E aí, não é uma defesa de Alexandre de Moraes, mas tem uma coisa que o Congresso precisa fazer e não faz, e aí o Judiciário está fazendo. Tem uma regulação de redes sociais no mundo inteiro, os países mais desenvolvidos já fizeram isso. Por quê? Não se sabe direito como funciona o algoritmo, o que oferece para quem e o quanto oferece. Qual o risco? Manipulação de eleição, por exemplo. Então, de oferta de produtos, enfim. De uma forma geral, alguém ofertando para a parte da população mais ou menos um conteúdo e a gente não sabe como isso é feito. Então, precisa haver regulação. O Congresso vota algo nesse sentido. Quais são as regras para os donos das big techs, que são as grandes empresas que hoje ofertam redes sociais para nós? Não tem regra, é um território sem lei. Se o Congresso não atua, Alexandre de Moraes, nós sabemos muito bem, o Congresso detesta isso. Quando tem um vácuo legislativo, ele vai lá e dá um pitaco e é isso que a Justiça Brasileira vai fazer. Enquanto o Congresso não definir como devem funcionar as redes sociais no Brasil, vai ter o Supremo Tribunal Federal, enquanto tiver Alexandre de Moraes, que adora dar um pitaco, vai ter ele se enfiando nessas coisas. Então, o Barroso falou que acabou a briga, acabou a fofoca, acabou o do entorno. Mas essa questão processual, ela não vai acabar, ela vai continuar. Aliás, é ótimo esse assunto do Elon Musk, toda hora aparece uma autoridade, uma autoridade que não é tão autoridade assim, dando um palpite sobre isso, como se fosse mudar algo nessa conversa. Tipo assim, gente, me ajuda. É o Alexandre de Moraes, que é uma autoridade brasileira, e o Elon Musk, que é um dos empresários mais poderosos do mundo, enfim. Mas vai continuar. Ô Rita, você acha que acabou o Luiz Roberto Barroso? Ele quis acabar com o debate, com a polêmica. Acabou de começar, eu acho que isso aí, teremos muitas notícias sobre isso, exatamente pela falta de regulação. Então, a Edilene está certa, o Congresso tem que atuar, tem que haver uma regulação. Só que essa regulação, eu vivo falando isso aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue entre a regulação e a censura. Porque a maior conquista nossa é essa informação em tempo real, informação é poder. Então, quanto mais acesso à informação as pessoas tiverem, melhor elas tomarão as suas decisões. Então, a gente tem que regular, mas sempre de olho entre o que é regulação e o que é censura. E para você, Eduardo Costa, o caso está encerrado ou o Luiz Roberto Barroso, que encerrou por conta dele? Meu caro, eu fui contemplado pelas companheiras aí, a preguiça que eu tenho em relação ao Supremo e a maioria dos seus membros é equivalente à preguiça na fala do Barroso, que eu tenho arrastado. Eu quero o próximo tema, que diz respeito ao nosso dia a dia. Antes, as palavras de William Travassos. Eu até vou provocar a Edilene, ela que está sempre em Brasília. Quando você estiver conversando com o governo, com alguma autoridade, seja no Senado, na Câmara, pergunta por que eles estão tentando morrer com esse assunto. Seria porque a Starlink, que é a empresa do Elon Musk, fornece internet rápida para mais da metade do setor do agro? E aí, você vai arrumar problema com uma pessoa dessa? É esse mesmo? Porque, no fundo, no fundo, o governo já deveria ter... Ou melhor, acredito eu que já foi orientado em relação ao poder que o Elon Musk tem em cima do agro brasileiro. Digamos que o nosso Elon Musk vai, por uma questão pessoal, resolve desligar a Starlink. O que acontece com o agro brasileiro? A bancada do agro não está morta, não. Se tem isso mesmo, a bancada do agro, que é uma das maiores do Congresso, vai ter que fazer alguma coisa. Então, vamos lá. É a provocação para você. Leva essa provocação lá para Brasília, para a gente falar por que agora a gente está ouvindo muito assim Não, o caso do Elon Musk, não, já passou, gente. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu acredito que a maior preocupação hoje, por exemplo, do governo está muito relacionada a esse tipo de serviço de internet rápida no Brasil envolvendo o agronegócio. Internet bem-sucedida em lugares onde o governo não consegue oferecer essa velocidade. Será possível travassos, meu filho? Por isso que vai preocupar a provocação para você. Não, 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 não Tchau.